Eu vou conhecer o senhor, viu, Tu? Não, 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 não. Vai ser rápido e vai ser um tiro só de knife, viu? Vai rezar? Você vai rezar? Tem que rezar para alguém? Vai rezar para alguém, Tuco? Estão errado. Vou te dar 10 segundos sem rezar para alguém aí. Sustenta. 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 O guerreiro que agrediu Quem foi o guerreiro que agrediu Foi o 06 Quem foi o que o senhor agrediu Foi o 08 O senhor olha pra trás O senhor maltratou o seu companheiro Começando mais o vídeo Deixa o like, escreve o canal, ativa o sininho Segunda-feira começando o vídeo Tô melhorando Acho que hoje vai ficar de bom o vídeo Vai demorar Vai demorar isso aí Se vira Você tem dois braços Se joga no colo dele Vai o 08 É colo Vai o 06 Vou te dar 5 segundos O seu bizonho Não vai carregar ele não Vai pegar ele no colo Carrega ele no colo Vai Realmente ele não tá dando Não tá dando Não tá dando Se o militar ali conseguir carregar O senhor me deve Vai militar Tenta carregar do lado aí Tenta um carregar o outro aí Vai Eu quero ver ali Eu quero ver ali Vai lá guerreiro E aí Solta Solta guerreiro Conseguiu Conseguiu? Pega de novo Conseguiu E aí E aí E aí E aí O monstro Quem é o culpado aqui Eu sou palhaço Então vai Eu vou dar 10 segundos Carrega no colo Eu quero um 06 e 08 Vai Você tem que carregar o seu companheiro aí Vai Eu quero agora Vai Você pode se desculpar No EB a gente se desculpa sim Vocês vão ficar se encarando Quer beijar um outro É isso? Eu tentando senhor Não tem condição Tá tentando o que? O que você tá tentando? Me fala pra mim Tentando pegar o meu colo Certinho Você tá me ouvindo Fala alto Eu quero que você fala alto Senhor Não Alto 11 e vem Tô primeiro pra trás Senhor Você vai falar alto em 5 segundos Eu só vou te matar na porrada aqui Ninguém tá te ouvindo aqui nessa merda Tá me ouvindo agora senhor? Quero mais alto Bota Tá me ouvindo agora senhor? Quero com sua garganta explodindo Mais alto Na minha mente narnia Tem um dragão dormindo Que se eu acordar senhor Eu tô morto senhor Como é que é? Como é que é a parada? Na minha mente tem um dragão dormindo Se eu acordar senhor Eu sou um homem morto senhor Tá, tá Entendi 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 a sua Mas o problema é que eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir 08 Preciso Sim senhor Tá, só por causa dessa merda aí Quando o 06 chegar Eu quero um poema pra ele tá? Um poema pro 06 Exatamente Ele vai chegar aqui Eu quero que você fale um poema pra ele Sim senhor Você tá perdido aí Eu cheguei Você tá perdido? Não senhor Tá me cercando aqui agora Vai 08 A amizade consegue ser tão complexa Deixa em tantos anjos Agora você vai falar de novo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá com ele Vem Vem com ele Vem Na frente aqui do 01 Vem Vem Agora vão todo mundo ouvir aqui Vai Todo mundo vai ouvir o 08 Vai 08 Fala A amizade consegue ser tão complexa Deixa uns tão desanimados Outros bem felizes É a alimentação dos fracos É o reino dos fortes Por que que ele tá respirando desse jeito? Você tá emocionado? Os fracos deixam de ir abaixo Os fortes erguem a cabeça Isso aí não é peso nenhum O que que você tá fazendo o 08 demônio? Eu falei pra você fazer o que pro 06? Um poema senhor Então vai Nossa isso era o poema Isso aí é um poema caralho? É o único que eu sei senhor E não acaba não? Ele é grande senhor Não Vai um curto Inventa da cabeça agora Vai Senhor é o único que eu sei senhor Inventa um da cabeça Alguma coisa pro 06 06 Aí vai O senhor 06 É um excelente guerreiro Feliz De estar servindo ao seu lado Obrigado senhor Pronto Esse foi o meu poema Deixa eu fazer um teste Vou aceitar Eu vou aceitar Tá bom Vira pra lá Vira pra lá Não quero que você veja o que vai acontecer ali agora não Vira pra lá Só porque não tem condição Combate Já soltou Vai vai Volta pro lugar Vai 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 Realmente tá indo não senhor Tá Mas uma agressão? Mas uma agressão? Não tem condição Pega no colo de novo Vai Ai Deus Pega no colo de novo Vai 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 É mas só um minuto aqui Que rolou uma agressão de novo Pega no colo Não tem condição nenhuma Aí Pronto Isso Agora 06 Você foi o agressor 06 Recita um poema pra ele 06 Se eu não sou bom em poema não Se vira Se vira Eu te mato na porrada aqui se você não fizer isso agora Vai 08 Sim senhor A vingança nunca é plena Mata a alma e venena Olha essa daí original Aceitou 08? Você aceitou isso aí? Brasil 08 06 Aceitou Solta Ué Agarrou? 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 É muita moça Só agarrou Ali Carra four Como fråuca o moroade incrível Aí no colete Ué Conseguiu? Bom Solta bi cu depo realise Solta guerreiro, grudou hein Gostaram, pô? Solta ele, monstro Penseu de novo, monstro Solta ele aí Soltou agora, ó Com a pancada boa Vai, vai, quero ouvir agora sua voz A voz de comando, vai, vai Vibra, xerife Atenção filotongo Ao meu comando Desc... sentido Desc... Deu lado Deu lado Eu vou dar mais uma chance, mais uma chance Vai, 02, vai Mais uma chance, hein Eu quero aquela melhor agora, eu quero Aquela que sai lá do fundo da garganta Eu quero gritando, pra todo mundo ver que você tem uma voz de comando Vai Atenção pelotongo, ao meu comando Sentido Descansa Nossa senhora É isso Eu tô Eu como comando aqui, eu tô assustado O senhor tinha que estar no meu posto, viu Guero Isso aqui eu tô assustado Eu tinha que ter informação aí pro senhor E aí? E agora? Que que cê faz? Tá vindo? Permissão pra levar eles Até o refeitório? Tem permissão, Guero? Vamos por fileira Primeiro a alfa Pode ir, 03 Isso é o seguinte Tem que ter um último, hein Volta 11 Vai, vai Falou, falou, vai Agora já foi, vai Falou, vai Pode ir Você contratou algum Talibã pra cá agora também? Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Que que é isso aqui? Olha essa boina desse guerreiro Não faço nem ganha Boina errada, senhor Boina errada, senhor Boina errada, senhor A gente tá onde, palhaço? Quem só te deu uma boina, como é que você pegou errada? Eu tava vencido ali na alojamento Boa tarde, vamo ali, vamo ali Os dois primeiros ganheiros Que foi? Tem um, um, senhor Tá com os nomes que eu pedi? Sim, senhor Qual os nomes? Bom, senhor É Primeiramente, senhor Subtenente Moro se apresentando Apresentada Qual os nomes? Sim, senhor Então, senhor É Pensei bastante Uma decisão Se afasta Se afasta Se afasta Uma decisão bastante Some da minha visão Some Eu quero ficar na minha visão Vou dar um tiro nele Tá de sacanagem comigo, hein? Só da visão, ó Que sonho Só da visão, falei Ah, tá Ô, senhor, senhor Porra Bom, senhor É uma decisão bastante difícil Mas A minha decisão foi Me manter Na equipe Sim Não Não quero sair Pra mim é uma honra Juntamente com Sargento Matheus E o Sargento Cavalcante Entendi Sargento Matheus Cavalcante E você, correto? Sim, senhor Então O Ocono Ficou de fora, né? Sim, senhor Correto Qual que é a sua análise? Por que que você Acho que o Ocono Não deveria? Senhor É... Pensei muito no primeiro dia Primeiro dia Eu vi que Um trozamento ali entre É... Todos tivemos ideias em conjunto Foi assim Acredito que um excelente trabalho E acredito que iremos funcionar bem Como uma equipe Por isso a minha decisão Entendi Você comunicou isso com eles ou não? Não, senhor Tá... Eu já também ia ter alguns nomes aqui Se bater certinho Eu vou... Depois mais tarde Eu vou reunir vocês Esses aí são Esses aí são o pessoal da missão Lá Ela falei pra ela Pegar os nomes Vai seguir o aí, guerreiro Só missão Oi? É, peguei os nomes Só licença, senhor Vagueiro CORRE, bisou Eu tenho o Sargento Pagani se apresentando, senhor Paga 10 aí, Pagani Oi, ô... Positivo Tá devendo, hein Pagani Hoje eu tô metendo porrada e todo mundo, tô um chatão de hoje Ele tá sem entender nada Ele tá devendo alguma coisa, ele tá devendo Ele tá devendo demais, querido Ele tá devendo demais A outra lá me deu dois nomes Matheus e Cavalcante Ela, Matheus e Cavalcante Deixou o Ocona de fora O Ocona tá focado na mecânica, também deixaria ele Ela falou que ele, que ela teve mais entrosamento com o Matheus e com o Cavalcante É, mas os Guerreiros é bom, né? É, então O Guerreiro é bom Faz um belo relatório Tô sempre focado E efetuar um resgate em algum terreno, já vai de arriscar Ah, positivo O precisar do senhor me mandar as entradas, tá? Hum, pegou na arma, pegou na arma, hein Ai, não, ai Ficou perto, tô muito perto aqui Era pra ter fugido, era pra ter fugido Positivo Quase, nossa Certei na arma, deu sorte Ah, é, então E ela sacou rápido, Guerreiro Foi nos dois segundos que ela começou a morrer Vou dar uma de trouxa agora, vou dar uma de trouxa agora, quer ver? Tá, Aspira Ô, comando, a punição já começa agora, né? Positivo Aspira, você fez merda ontem, você sabe, né? Sim, senhor O que que você fez? Qual que foi a merda, Guerreiro? Não sei, comando Vem, então, ué, o que que você acha que foi a merda? O que que é isso? Eu falei que você fez merda, você falou que confirmou O que que você fez? O que que você fez? Não tem fome, comando Você sabe o que você fez Você acabou de falar Você confirmou, Guerreiro Agora eu quero saber qual foi a merda Talvez não cheguei rápido o suficiente no alojamento quando solicitaram, capitão? Não sei, não foi só isso, não Você fez mais Alguma coisa que você tá escondendo aí, Aspira Vai lá, Guerreiro, pensa Vai, 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 vai Pensa, Guerreiro Vai, Aspira Eu tô no Guerreiro Comando, eu não tenho ideia, comando Não tem ideia, Aspira? Não, não tem Vai lá, Aspira, sobe naquela torre lá em cima, lá no meio e grita Grita Brasil, lá de cima, lá, eu quero ouvir daqui, vai lá, vai Onde é, Guerreiro? É, lá no galpão, lá no galpão você vai subir lá, ó Lá em cima, velho, da antena da comunicação E se cair lá de cima, já era, Aspira, é alta, hein É alta, hein Vai ter ninguém, não O que é, Guerreiro? O que é que Aspira fez? Eu só inventei mesmo Mas ela falou que tá devendo, cara Mas Aspira é uma bizonha É, eu só inventei aqui É uma bizonha, você perguntou se ela tava devendo Ela se acusou sem ter feito nada É, isso que eu não entendi também Olha só pra você ver, o Pagani tá parado, ele Tá, ele tá Provavelmente tá ouvindo Mas se o senhor chegar e acusar Ele vai começar a já gritar, já sabendo que tá errado Não, mas ele sabe que tá errado Pua merda ele já fez E já tem uma cúmula de merda já Que nem pagou ainda Mas é a cara dele que tá devendo Sim, sim, sim O que você tá me devendo, Pagani? Tem que lavar os seus veículos, senhor Aí, olha, aí, ó Eu sabia que alguma coisa ele tava devendo Todos eles Todos os meus veículos, né, senhor O senhor tá desmotivado, Guilherme? Não, senhor Zero Um Dois Três Nossa, não é, Pagani Mas o senhor correu direto pro Pagani Isso foi no seu tempo Eita, essa aí foi boa, hein Foi entregue essa daí, Guilherme Eu tentei pular, assim Aspira, no três você grita, Aspira, vai Um, dois, três Tá muito baixo, Aspira, não ouvi nada Nossa, será que ela tá de paraquedas? Pergunte se ela tá de paraquedas aí Aspira, você é um para-raio? Ó, tem raio pra cair, né? Essa guerreira vai morrer, hein? Pega a arma na mão e pula Essa guerreira vai morrer Nossa, senhor Tá tendo instrução aqui, né? Foi bom Foi bom Mas é, o senhor pode sair Ó, mirou, mirou no senhor Mirou, mirou Pronto, senhor Tá dando mirar pra mim, Aspira? Excelente Eu falei grego ou... Comando? Tô tentando dar Lá na hora? Não, não Sim, senhor Com certeza não Ô, instrução Ô, instrutor Ô, instrutor Ô, instrutor Eu falei grego lá na hora? Não, senhor O que eu falei que eu não queria aqui? Parece que o xerife pegou a bizu, né? Já botou a mão pra trás ali, né? Ah, positivo Ah, tá Quero todos rasgando a folhinha Quero todos rasgando a folhinha Vai, pode rasgar tudo, hein, senhor Quero ter os papéis tudo no chão, tudo rasgado Rasgaram tudo? Sim, senhor É bom o senhor de gravar Que breve vai ter mais perguntas É, eu acho que eu preciso queimar papel aí Você vai queimar o papel aí, guerreiros? Vai, tem que queimar, tem que queimar Tem que queimar esse papel aí Pode queimar, pode queimar Tô confiante não que rasgaram isso aí não, hein Caraca, tá Queimaram os papéis, certo? Sim, senhor Queimaram ou rasgaram? Não sei, não falaram que rasgaram Como é que queimaram? Como é que queimaram? Não viram nem fogo aí? Ah, eu vou ser o bisonho Eu vou inventar um negócio aqui 08 08 Fala abaixo Você vai levantar a mão E vai perguntar Quantas rodas tem a VTR? Não, eu não quero saber não Você vai levantar e vai perguntar Vai Vira pra lá Vai Levanta a mão Levanta a mão Vai dar merda isso Estarei falando código fonético Pode falar, 08 Senhor, eu queria saber quantas rodas tem a viatura, senhor Arrego Bom, mas é uma pergunta interessante também Até porque uma viatura também pode ser a motocicleta Então pode ter de duas a quatro rodas Brasil Tá vendo aí, 08? Tá vendo aí, 08? A pergunta é boa, pô Letra Vai da letra A até a Z Aí, ó Código fonético Pô, 08 Fez merda aí, já foi chamada atenção em 08 Todos prestaram atenção no que eu falei? Sim, senhor A gente vai dar um jeito nisso aí, 08 A gente vai dar um jeito nisso aí, 08 Bom Eu vou te dar outra pergunta Você vai perguntar, vai vira pra lá Quero mais um guerreiro Qual é o código fonético? Ele tomou um puxão de orelha Porque não respondeu ali, velho Eu vou te dar outra pergunta 08, 08 08 Você é militar? Vira pra mim É o Zulu? É o Zulu lá Você vai levantar a mão e vai perguntar Qual é a função do policial do exército? Qual é a função do policial do exército? Vai, levanta Onde tinha o senhor? É o Zulu? Zulu ou Zulu? Ah, senhor É Zulu, senhor Tá rindo por que eu sou o Bizon? Tá rindo, tá rindo, tá rindo Tô falando sério com você Você também fala sério comigo e vibrando Tá entendido? Alguma dúvida, 08? Bizon Vou falar, 08 Pra que serve o policial do exército, senhor? Nossa senhora, velho Pra rir, cidadão Qual é a função, burro? Ah, essa é pra dar tiro na rua pro alto, entendeu? Qual é a função? Qual é a função? Ah, passear de viatura na rua, seu Bizonho Se você me escutou Qual que é o código CPI? Então responde ele, Guilherme É, CPI Tio, eu queria saber também qual é o código CPI, senhor CPI? Ah, não tem esse código não, seu Bizonho Então acho que tá tirando isso Menos uma dúvida, senhor Monstro, chega de dúvida Tá atrasando a aula Continuando o código fonético Ó CPI é foda, velho P Só ferrando 08, velho Esse 06 foi o que bateu, tá ligado? Sim, senhor Vou ferrar uma vez com ele Eu só vou ver o que é O que é o P? O que é o código fonético P? 06, você vai perguntar assim Já que você falou sobre o Papa Quando foi que o Papa visitou o Brasil? O que é o código fonético G? Vai, levanta a mão e pergunta Senhor, tem uma dúvida, senhor Fala, dúvida Senhor, o senhor falou do Papa Quando o Papa veio no Brasil, senhor Arrego Alguém Acaba com esse monstro aí Vamos, Deus Arrego, seu monstro Não é Papa do Brasil não, seu monstro É um Acabei de falar É um código fonético do seu animal Sim, senhor Disonho Continuando O 0 A pronúncia Achei que ia dar bom isso aí O próprio nome já diz Só que ele não entendeu Número 2 Alguém sabe o que você chama? Você deve estar Puto comigo Nem está falando, velho A boca se mexendo Não para ouvir nada Fala O senhor está armado Estava fazendo minhas rotas Estou meio trampo Estava fazendo meu trampo Estava fazendo seu silêncio E caiu a casa Foi isso Exatamente Você vai entregar aqui A bravo permanece Bravo permanece Você está entregando o que? Droga? Nada Não mexe com droga não Graças a Deus É o que então? É o que então? Quer que recomandar algum guerreiro Para ajudar o guerreiro da bravo? Não ia ficar sozinho Ele está caindo Capi, eu acho que seria bom O aerodácio fazer a... Como o senhor vai ali Nemosas motos e pega essa cápsula aí? Sim, o roster já está Vou averiguar isso aí São duas motocicletas Sabe? Eram até aqui Você vai adivinhar Provavelmente está com ele Fica no arreio aí Eu não estava com ninguém Agora é... O cara está na viatura aí O cara está na extensão, certo? Vem, vem Eu estou na instrução Anotando aqui esse episódio Só acompanha, tá, guerreiro? O cara é cheio de... O Araguai é cheio de cápsula aqui, velho Do nada, velho Pode seguir aí, guerreiro Sai do rádio Agora é o teu rádio Pode ver terra aqui Quer aprender a usar explosiva hoje? Tá bom É ali? Não Não, outro lado Espera aí, aspira Eita porra Ih, a gente vai usar explosiva, hein Esse cara vai voar Olê, olê, olá Eu chego lá Se esse cara não voar Olê, olê, olá Eu chego lá Leva lá pra perto da prisão Traz ele aí, traz ele aí Pode seguir Tá na função lá no Paraguai? Não de Paraguai não, só tem um passaporte de entrada lá Só tem passaporte? É, eu trampava nas laranjas deles lá Nos pés de laranja lá pra tirar uma grana Isso aí é passaporte, né? Isso aí que você está com você não é passaporte não, tá? Você está mentindo por quê? Algum visual, aeronave? A aeronave é doido pra mim agora? Hein, Paraguai? A aeronave, algum visual? Hein? Hein, Paraguai? Morreu ou porra? É por isso mesmo? Tem nada pra falar não, senhor Tem nada pra falar não Tem nada não Por que o senhor está mentindo que o senhor é Paraguai? Ué, não estou falando que eu não sou Estou falando que eu estava aqui fazendo meu corre, doutor Ah, deixa de ser mentiroso, cara Você acabou de falar que era passaporte Que o senhor não é cidadão É minha cidadania de lá, doutor Eu nasci lá, mas... Cidadania é diferente de passaporte Saúde, já caiu aqui já Pode vir Jogar uma granadinha no pé dele Ou uma bomba Pra ver se ele voa Vou te ensinar hoje Instrução, guerreiro Sim, senhor Deixa eu deixar aqui Que aí mantém aí É o seguinte A instrução do senhor é simples O senhor vai utilizar ela de forma curta ou longa Se for curta é mais fácil Certo? O botão do detonador está escrito em G aí Tá vendo? Sim Então toma muito cuidado, tá? Ah, tá Porque esse explosivo aí, ele aciona muito perto Sabe quando está com o cinto de segurança? Sei, sei É bem perigoso esse explosivo Então é isso que tem que tomar cuidado Mas o senhor pode colocar perto ou longe Tanto faz Eu acho que ali, talvez corte ele no meio, né? Então, é Agora o senhor pode utilizar 3, 2, 1 Bom, excelente A Aspira ficou presa E a Aspira está sendo presa Por quê? Está devendo Foi ela que caiu Ela veio aqui para selgenar Porque está devendo Está vendo? Está devendo Está devendo Por que você está aqui, Aspira? Tomando a cadeia já Não estou devendo Por que a senhora foi a Aspira? Está devendo? Do nada Está devendo Toda hora Está vendo? Que é automático Não precisa juntar os pedaços ali não É automático isso Pronto Vamos retornar Eu vi o explosivo aí Vi Isso é bom Bom demais Bom demais Estou com muitas ideias Para essa bomba Não esquece Não que um dia vai dar ruim É, mas eu estou com muitas ideias Para essa bombinha Você não está na praça não Se eu arrombado Se tivesse aí Eu estava te vendo Aonde você está na praça? Fala Aonde você está? Todo de preto Vem aqui Você está na praça Todo de preto? Estou Estou Você e mais quantos? Oi? Você e mais quantos? Eu e mais quantos? Chega aqui Chega aqui Para tu ver quantos eu estou aqui 30 segundos 30 segundos eu estou aí Espera Vem aqui então Demorou Demorou o seu arrombado Fica aí Fica aí Código o que? É o que? Código o que? Eu sou seu tio Pegando sua tia Polícia civil Está ouvindo não? Eu sou arrombado Eu vou te achar arrombado Vem, vem aqui Estou chegando Estou chegando Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí que eu estou chegando Arrombado Vem aqui que eu vou te enxergar Demorou então Demorou então Você é malandrão Você é malandrão Sou, sou, sou Você é da onde? Falta fazer qual favela Vem aqui Vem aqui que porra Está com medo Caralho Vem aqui Está aí Está gaguejando Você não tem arma nenhuma Você chupa dedo Está de tirando Está de tirando Está de tirando Solta a pipa Com o ventilador E quer falar alguma Merda Vem buscar Vem buscar aqui na praça Fica na tua Eu arrombado Vou te pegar na bala Fica aí Fica aí Estou chegando aí Arrombado Estou chegando Vai de a rádio da gente Que é tua certa Gente quem Fala gente quem Caralho Só tem tu aqui Nessa rádio Só tem tu Só tem eu aqui Eu vou te pegar Essa rádio já foi pego Já Fica aí Fica aí Estou chegando Olha o míssil Olha o míssil Olha o míssil É o que Para estar com o míssil Eu sou Sua morte Está chegando Já Calma Entrou no rádio Aleatório Estou chegando Não sai não Arrombado Apareceu outro palhaço Bora meu irmão Você é da onde Você é da onde Eu vou te buscar agora Cadê Cadê Você está onde Eu cheguei aí Cadê tu Que eu não estou te vendo Tu nem está aqui Primeiro Você nem está aqui Estou Lógico que eu estou Estou aqui na praça parada Cadê tu Eu estou de carro verde Cadê tu Não tem nenhum carro verde Aqui não Então você não está aqui Você está dando de doido Estou fazendo alguma comunidade Dentro da sua casinha Com medo Calma Calma É né Calma Chega aqui Não estou aqui na praça Calma Troca de rádio Troca de rádio Porque essa rádio aqui caiu Essa rádio caiu Quem vai trocar é você Que eu não vou trocar Essa rádio caiu Não Não troca não Não troca não Fica sempre nela Fica aí Fica aí Que nós vai te pegar Sua arrombada Vem me buscar aqui Então vem Eu vou te buscar Vou buscar Calma Fica aí Fica aí O alemão Alemão do caralho Vem buscar Demorou bundão Eu vou até chegar aí agora Sua arrombada Fica aí Cheguei o alemão do caralho E é o seguinte Depois que acontecer o negócio lá E eu só vou te dar um aviso Vou deixar avisado já Que é pra tu não ficar explanando pra todo mundo não Eu vou explanar pra todo mundo esse rádio Todo mundo vai ficar sabendo essa desgrama Só vou te dizer uma coisa Não é pra tu ficar dizendo isso aqui pra todo mundo não Calma aí Eu vou te dar um aviso aqui Que mandaram aqui Que é pra mim te passar Olha meu irmão Não fique dizendo ao povo por aí Que chupou meu cacete não Que isso é brincadeira não Nem que você tenha feito Mas isso não é coisa pra estar dizendo as pessoas não Meu irmão O negócio não tem nada a ver não Pode crer pode crer irmão Não é pra dizer não 30 segundos no misto cai na sua cabeça Fica aí Fica aí Tô te esperando Vem pô Vem Tô chegando Eu tô chegando Calma Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tu não tava aqui Calma seu arrombado Vem Ainda não tem fome de nada Ó meu grande rosa Ó meu olhado Puta que parada Joga essa porra Meu Deus do céu Voltou recruta Fala com a Mel Vem trabalhar Marquê doce que eu tenho saudade Do trabalho Vem trabalhar Primeiro vão tirar esse capacete Tive isso da ele Que É eu que pedi pra ele colocar aqui Nossa Que a pátula Deu ter dado Porque tinha gente ali Ele veio com umas Ah mas tem uma coisa melhor Pra botar na cara dele já Tem uma coisa melhor Pra botar na cara dele aí Mas nós Nós da inteligência Já temos algo sobre ele Tá ok É de novo Eu acabei de acordar E vocês dois me lemaram Duas vezes Não faz isso ou não Você não sabe Não tá entendendo ao meu lado Ponteu meu capacete Zela pela minha segurança Da minha vida Agora sim Agora sim Fica calado Viu Pôra não tô vendo nada aqui Essa é a intenção Essa é a intenção Isso aí é um capuz Certo Preciso da segurança Tá bom Os senhores seguem a gente E mantém a segurança na porta Meu Deus do céu O Marquetor trabalhou muito Nos últimos dias O Marquetor sabe muito a coça Entendi Vamos ver qual que é das ideias Pra ser o linguajar das ruas Não é? Exatamente Vamos ver se Isso aqui a gente já pegou aqui Vai dar certo De jogar isso de uma ponte Acho pouco viu Traição é pena de morte Certo meu Você tem o telefone daquele rapaz O cabelo rosa hein Salve o telefone dele hein Não é fodendo Foi esse cara aí Que ficou falando de mim Pois é Eu tenho informação sobre ele também Esse vagabundo Esse ladrão É O exército brasileiro Trabalha por dois lados Ok Certo Tá te Tá retirando O capuz O senhor Eu peço A sua compreensão Pra que eu não te mate logo Você fica tranquilo Tá Vamos ver Sem problema Sem problema Tá vendo a luz do dia agora Ai meus olhos Ok Agora eu tô vendo Vai lá desemburgo Certo Tuca Eu não quero ter que usar Sem você Certo O que é Então Começa a falar aí O que o senhor fez Nesse tempo seu De Digamos folga Sim Vou te dizer É o seguinte Marquento Se sentei um pouco solitário Aqui ó No Brasil E tá por Que algema é essa daqui Ah tá Não Pera aí Marquento tava muito solitário No Brasil E decidiu Você inventou minha algema Tu Não Não Tá Meu Deus Você inventou minha algema Ela é magnética Ela é magnética Tá Então vai É Marquento foi para o Paraguai Para visitar Paraguai É turistar e conhecer as mulheres Era meu principal objetivo Marquento andando pelo Brasil Pelas ruas de Brasil Não encontrou nenhuma mulher Para conversar Nenhuma Mas que eu encontrei Já era comprometida Muito defesa Viu Meu querido Mas lá no Paraguai Disseram que era mais fácil A coisa Ô turco Deixa eu te explicar Uma coisinha É Você tá entre a vida e a morte Tá Essas historinhas tristes aí A gente não tá querendo saber não A gente quer saber No real O que o senhor tá fazendo Lá no Paraguai Ó bala comendo Ó Eu vou te tacar Naquele e-mail lá Se você não abrir essa boca Rápido Encontrei um cara na praça E disse para ele Meu sonho era ir até o Paraguai Ele falou Eu te levo Você é o caminhão E era esse cara De cabelo Até o Paraguai Fazer o que lá Turistar Turistar apenas Ver a paisagem Como era Conhecer o local Assim ó Sou um homem viajado De vários países Entendi Ele disse Eu te levo Te levo E aí ele foi com ele De cabelo rosa Chegando lá na situação Não te digo o que aconteceu Andamos numa estrada No meio de uma reunião Dos paraguaios Exército paraguaios Reunião Um círculo de pessoas Com alguns mascarados Com armas Roupas coloridas E o exército paraguai Com armas do exército E o uniforme do exército Tá né Foi ser aquelas Mesma história lá Mesma história Dino Foi? Foi Foi Tá Segue Eles pegaram a gente Eu acho que era o general Alguma coisa assim General Então você foi pra lá Ou fez amizade com os caras Então Nosso inimigo Ele me trouxe de refém Ele te trouxe de refém Te liberou Me liberou na praça Não Eu vou e quase ficou lá de exemplo O Marquito Saiu de boa Os caras não conhecem Marquito Não tem nada a reclamar De Marquito No Paraguai Não conhecem nada Mas meu amigo Eu tenho vários BO Com o pessoal aí Os caras quase deixaram ele Lá de exemplo Então ele quase morreu Quase Por que que ele não morreu? Por que que ele não morreu? Não sei Eu acho que o general Tava de bom humor lá Eles conversaram no particular E eles liberaram Eu tô achando que você tá com um papinho Com o general de lá Claro Teve que livrar minha vida Conheci nesse dia E nunca mais conversei depois Como é que é? Tá mano Aí eu não lembro O senhor tem um telefone dele? Não O senhor tem um nome dele? Não Ô turco Eu tô achando que o senhor É descartável Você tá dando de doido pra mim Tá dando de doido O senhor não tem nada Eu tenho informação Informação Eu fiquei sentado Durante a reunião A todo momento Eu ouvi tudo Tá bom Vou te contar um segredo aqui Tá tudo Tá vendo aqueles barril ali atrás Ali ó Tá vendo lá Aqueles barril ali atrás Tá vendo Cabelo rosa tá ali dentro Meu Deus Certo É É tu É tu Você tá sabendo muita coisa Claro Fiquei algemado na reunião Durante duas horas Me seguraram lá Achando que eu ia morrer E eles me seguraram E falando Marquito quer estar ao lado Para ajudar o exército brasileiro Em combater Porque Marquito Não achou certo Não achou certo Quando viu o exército Ao lado de bandidos Facções E dando Em vez de ajudar a população Eles ajudavam bandidos Assim Não gostei Não gostei É Vou fazer o seguinte Não sei qual é o deus lá O que você expressa Vai pensando aí Tá Vou conversar com o 03 Aqui Coisa rápida Brasil Eu vou rezar Pó Dessa Aracai Nex 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 Isso Só não tenta fugir Se não a gente pega o senhor rápido Então não vai chegar assim Não vai meter um capuz nele Sim Certo Falar que chegou a hora dele Meteu uma bala de Sniper Pode ser Levanta aí turma Vai Vamos fazer o seguinte A gente consegue levantar Aê Aê Isso É Essa algema é o péssimo Vou alterar Tem que alterar essa algema Não vai grudar não Acho que acabou o imã Acabou o imã da algema É isso Essa algema é péssimo Mas tudo bem Tá bom Tá bom Volta ali pra sua caixa Vamos te dar a notícia Parece que a algema voltou Deixa eu te falar Eu tava conversando com o 03 E nós da Forças Especiais A gente gosta de sempre Tá inventando algo Você tá com a granada na mão A gente gosta de inventar coisas Hoje Eu tinha falado pra ele Que eu ia tentar Assim Que eu ia tentar ver Se uma granada Acoubesse na sua boca Ele falou que não Acho que não Ele falou que não Que é péssima ideia Eu falei Não, não Se tirar o pino Fale porra nenhuma O senhor vai conseguir sobreviver Com a granada na sua boca Porra Assim Até que o senhor cuspa, né Ele tá temando comigo Eu tô falando com você Não vai aguentar 10 minutos Não aguento não Não cabe não Não dá certo não Então Aí como o senhor é traidor Pela de morte, sabe Então a gente tá entre explodir o senhor Ou esse tiro da sniper aqui Qual você acha? Qual você acha? O homem é que eu sou traidor Não é de onde? Explica pra mim Coloca pra mim Nós só traidor Não adianta não O senhor passeou com o general de lá Não passeou não Eu vou conhecer o senhor, viu, tu? Não, 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 não Vou conhecer o senhor Não, não, não Vai ser rápido Vai ser um tiro só de sniper, viu? Não foi justo isso não Vai ser rápido Você vai rezar Tem que rezar pra alguém Vai rezar por alguém, Turco Tuco, sustenta Vou te dar 10 segundos sem rezar por alguém aí Sustenta Vai Sustenta Ele tá salvando a sua vida, viu? Bora aqui, ah Por quê? Isso é história Se você chegasse com essa história primeiro Tudo que o senhor falou Ele confirmou exatamente os detalhes Onde é que a Belorosa trabalha aqui, ó? Lógico que não Ele só veio entregar Por que ele veio falar? Por que ele veio falar de mim aqui, ó? É Você também tocou no nome dele Então, aparentemente, eles dois são amigos, né? O cidadão brasileiro, ele tá cansado disso também, Turco Ele vem aqui e conversa com a gente também Não quer chamar atenção, já? Tem um monte Vai dirigir? Abri pra você, meu querido Abri pra você Ah, educação dele Educado, educado Ó, meu capacete não adiantou muito aqui, ó Vou tentar ir aqui assim, ó Vai de cabeça baixa, aí O vagabundo tá fazendo creme aqui no Brasil Paraguai eu trouxe dinheiro sujo aqui para o Brasil Que caro, ó Eu fiquei espantado com a falta de respeito Como eles atravessam a fronteira todos armados Pendurados nos caros, entende? Mas você não reparou nada, não, ô, Turco? O que há? Só tinha eles, não? É, só tinha elas Só tinha elas, isso é verdade Pode acompanhar aqui Turco, você não sabe nem a metade da história, viu, Turco? Nossa, eu quero aprender Marquês, eu quero trabalhar um pouco, ó Nossa, temos um monte de trabalho pro senhor Entra em servir só pra cair o salário aqui Olha lá, pode sair correndo aí pra torre, vai Tá querendo ganhar salário, Turco? Querendo ajudar o Brasil? É de graça Salário? Não, é porque eu mesmo ensinei esse monstro a falar que ninguém trabalha de graça Ah, tá É, fui eu que ensinei ele Aprenda rápido, aprenda rápido As novidades Marquito quer entrar pra inteligência Marquito tem contato Marquito quer Inteligência? Inteligência Marquito Ai Você quer entrar na inteligência Marquito? Marquito quer entrar pra inteligência, espião Marquito Entra em qualquer lugar Então se eu te dar uma missão Você vai concluir essa missão Marquito 100% de sucesso 100% de sucesso Marquito Marquito o infiltrado turco Qualquer coisa que eu pedir você vai conseguir isso aí Marquito Marquito é alvo e é sério Tá bom? Sério Fale essa atenção Faça a missão com bastante cautela O Guerreiro vai ter uma missão boa pro senhor E outra Deixa eu ver o que você tem nessa mochila aí É, já tô Eu tô cunhado já Tô, tô Eles devem ter te revistado Mas deixa eu conferir Nossa Que que ele tem aí? Ai meu Deus do céu Marquito Marquito é o seguinte Eu vou pegar a minha pistola aqui E olha, não tenta nada não Vai Guerreiro, põe a mão na mochila do Marquito aí Não, mas não deu tempo nem de eu explicar a situação doutor Tá, então vai Que que é essa situação Ué, ué Eu não continuei a história Eu não continuei a história Não vai, conclui a história Olha só A missão de Marquito no Paraguai não terminou Ele não vai tentar nada Ele é louco Não vou tentar nada Cê é louco ó porra Eu sou louco 50 militares aqui dentro Vai Você acha que eu ia vir amado Tentar alguma coisa sozinho no exército brasileiro Eu vim trazer informação E não informação Eu vim trazer evidência 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 Bom Essa pistola aqui eu acabei de pegar ela Investigando os resultados dessa reunião de Paraguai Então conheci um Conheci um morador de uma favela aqui do Brasil E ele tem roupa igual a de você Eles vestem igual ao exército assim do Paraguai Ele é medece que era um grupo de airsoft Mas tava com a roupa do exército Com a bandeira e todos na favela Então eles moram na favela ou estavam trabalhando na favela Deixa eu te mostrar aqui deixa eu ver a localização Era do Brasil a bandeira? Não não era do Brasil Era do Paraguai Ó A favela no Brasil mas a bandeira do Paraguai Sim Exatamente Eu não sei se era do Paraguai Não era do Paraguai Cheguei na favela Cheguei na favela Ofereci lá 5 mil Pra tentar comprar algo Ver se colava Disseram que a pistola mais barata era 150 mil Porém o cara disse Eu vou te dar um presente Pra você seguir a sua vida aí Me deu essa Tá piorando o seu lado hein ô tu Por quê? Tá de sacanagem Como que um favelado vai te dar uma pistola assim? Você tá com amizadezinha aí tu Era mó Primeira vez que eu fui lá Eu conheci o cara na estrada Tá dando de doido Se eu for lá disfarçado lá Eles vão me dar pistola também Não 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 Tá estranho esse papo seu Tá estranho É o pariasma É o pariasma O pariasma do Mariquito é muito Às vezes ele é bom É Talvez você tem uma lábia boa É Tá bom Tá bom Eu posso anunciar o melhor do tiro O melhor da parte técnica Que você lembra bem Porém na lábia Mariquito é bom Ô Marquito Deixa eu te falar sua missão aqui Independente Independente tá Porque o guerreiro vai dar missão pro senhor aí Que ele é da inteligência Ele sabe fazer Ele sabe da inteligência 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 Deixa eu te falar É Deixa eu te falar Independente da missão O senhor tem uma comigo Sabe qual é O senhor vai matar o general de lá Tá Tá bom O senhor tiver oportunidade O senhor vai entrar na moto Subir num carro Ou escondido Vai dar uma bala na cabeça do general deles Meu Deus Mas aí os caras vão me pegar de exemplo Então é aí que age, é aí que você tem que agir com a inteligência, adquirir confiança, adquirir respeito, adquirir que eles te deixam andar lá e transitar tranquilo, que aí o senhor vai achar o local certo, escondido e vai aplicar, eu não tô te falando pra fazer isso, eu não tô te falando pra fazer amanhã, mas pode ser que eu te entregue um armamento de porte grande aqui, o senhor consiga pegar ele a distância, entendeu? Positivo, Positivo, Marquito entende aí, comprova que vai dar tudo certo, se você voltar vivo depois dessa Marquito, aí sim, Marquito, talvez eu te entregue uma arma de precisão, certo? E ela vai ter pouquíssimas munições, o senhor não pode errar não, nada, e como é que vai ser a fuga depois lá, fuga de Marquito para os paraguaionais de atrás, meu Deus do céu, Marquito, solto assim, sozinho, você não gosta de título de filme, Marquito, o homem só, que invadeu o Paraguai só, Porque o que eu quero é lógico, eu quero prova, eu quero prova disso, você tem que dar bala e filmar, o nome dele é Ice, ele é general, se de raspão pegar o Marechal, é o Marechal, mas o Ice é o seu próprio principal, porque se de roubar o 02 deles, o 01 vai ficar enfurecido, E não vai entender, não vai conseguir confiar em ninguém, o senhor vai quebrar a confiança total que existe lá dentro, eles vão ficar procurando quem foi que matou. Combinado, entendedor, entendedor. Você acha que você consegue fazer isso hoje, ou você vai querer mais um tempo? Não precisa de mais relacionamento, não vai conseguir mais construção. Ah, então tá, então eu vou ali dentro ali, ô 01, me dá 5 minutinhos aí que eu vou fazer um negócio pra ele ali, calma aí. Eu preciso conseguir um cara de relatório. Vou fazer uma missão agora pra ele, calma aí, deixa eu só elaborar alguma coisinha aqui, calma aí. Você recebeu uma missão do general, só que essa missão vai demorar um pouquinho, não precisa fazer algum coisa. É uma construção essa daqui. Exatamente, então essa construção vai começar hoje. Eu vou pegar aqui um equipamento, só um segundo, segura aí, segura aí, segura, segura. Primeiramente, você vai entrar pela esquerda, aquela esquerda aqui, ó, tá vendo? Abre o mapa aí pra mim, abre o mapa aí. Tá vendo que tem uma ponte na esquerda aqui? Hum. Exatamente, você vai passar por ali, você vai acoplar essa câmera que eu te dei em alguma parte aí, pode botar na parte da frente, ela é bem pequenininha. Então, se você botar aí nesse fechozinho aí da mochila, pode ver que dá pra botar que ela é bem pequenininha. E até a de lá. Exatamente. Sua missão simples, como você consegue entrar e sair de lá, não sei como, vivo ainda, você vai fazer isso de novo. Só que dessa vez, você vai no modo inteligente. Você vai chegar, vai conversar com eles, com cada um. Vai falar, opa, tranquilo, soldado, tenta pegar a informação do nome dele e eu quero ver a cara dele, entendeu? Uhum. Tenta pegar a informação de cada um e a cara dele com essa câmera. Assim, você vai estar conhecendo cada um, na próxima vez que você voltar, você vai conseguir falar diretamente com ele, começar a pegar confiança, pra depois tentar executar essa função sua que o general passou. Até que eu desenvolvo o relacionamento. Exatamente. Então, a missão de hoje. Você vai entrar lá no Paraguai, vai conversar com eles. Eu tô pensando aqui, ô, general. Ele já foi uma vez e voltou de mão vazia de lá, né? Voltou até de mão vazia. É, eu acho que o certo é ele ir lá e voltar com alguma coisa. Eles queriam me dar um carimbo, alguma parada assim que eu não entendi muito bem. Mas é porque quase morreu, né, guerreiro? É que quase morreu. Eles falaram que tinha que ter um visto, alguma parada assim, ô. É, então, você tem que fazer esse visto lá neles lá. Então, é isso aí. Já tem sua desculpa. Você vai lá e fala que você quer fazer um visto com eles, exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguma maneira que eles conseguem me revistar e descobrir que eu sou de zero, se eu tô brasileiro ou não? Negativo. Beleza. É... Você vai lá e fala que você quer um visto do Paraguai. Com isso, tenta jogar um verde pra eles. Pô, tô querendo ganhar um dinheiro. Como é que eu faço? Deixa comigo. Olha o trabalho do bem. Ficar lá redondezes. Como o cidadão sempre as campanhas. Exato, exatamente. Conversando, ouvindo de todo mundo. Como você vai fazer, você dá um jeito. A sua missão, pra mim, eu quero a imagem da cara deles e tentando falar o que eles são soldados, recrutas. Se eles soltam o nome deles, entendeu? Só isso que eu quero. Brasil. Entendeu? Bom. É isso aí. Hoje você consegue fazer isso, né? Sem dúvida. Agora, nesse momento. Agora, nesse momento. Se você quiser trocar a roupa, bom, mas sei lá. Você tá achando que isso aí tá tranquilo? Pra essa, não precisa. Porque lá eles já me conhecem e sabem que eu não tenho nada no erro aí da situação. Tá. Certo. Fica blipando. Blipando. Exatamente. A gente vai entender o que eu for. Anota. 970. Não tá entendendo? Você tá bravo com alguma coisa? Você entendeu, né? Um momento. Pera aí. Ah, tá. Tá. Você tá meio confuso? Acho que parece que sim. Zero é número. Zero é número. Vai. Zero é número. Vai. Zero é número. Vai. Vai. Você não falou zero. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Tô ouvindo não, tu. Não tô te ouvindo, tu. Oito. Oito não. Não. Pode zero de novo. Ah, começa de novo, tu. Vai. Zero. Um. Três. Três. Quatro. Tem. Seis. Seis. Quatro. Tem a dente dele, é? Dez. De pé um dois tu. Vai. Meu Deus. Toda vez que der ordem de pé um dois é três quatro, tá? Três, quatro? Ok. Qual que é a sua dúvida? Ó, tem uma dúvida. Eu tenho uma pergunta muito importante. É a seguinte. O de Cabelorosa, ele veio aqui e falou com você sobre a minha pessoa. Ele sabia que eu era do exército brasileiro? Negativo. Não. Não sabia. Não citou nada disso. Beleza. Eu não fazia ideia de quem era você. Se ele tivesse citado, eu teria mandado você embora hoje. Não teria acabado com ele. E por isso que você ia falar pra alguém que você é do exército ali? Teria acabado com ele, né? É, com você junto, viu, essa aqui. Cistado, testado, tu. Tá testado. Essa era a sua dúvida? Ei, tu! Essa que é a sua dúvida? Opa, tá me ouvindo, ó. Tô te ouvindo, essa era a dúvida? Era a minha dúvida, porque a... Parece que você tá meio dormindo. Nossa, segue aqui, aqui, mano. Só pra ver se ele entendi, que se ele entendeu, meu. Repassa o plano, vai. O meu, hoje, o meu plano e o meu trabalho é o seguinte. É invadir o Paraguai e construir relacionamentos com oficiais do exército paraguaio. O exército tá, meu... Espanhol, irmão, compreendem um pouquinho, operam aqui comigo, Marquita, ou falam muitas coisas? Se você falar muito espanhol com eles, eles vão entender, não. É... Entendi, hein. Tenta... Se falar espanhol com os paraguaios, eles não entendem, viu? Tenta botar uma câmera. Tenta não, você vai botar isso aí, sua missão. Marquita já foi a youtuber no passado. É, mas dá... Dá teu pulo de botar a câmera aí na frente, aí. Que que mais se esconde da gente? Maior youtuber da Turquia, Marquita. Pode crer. Qual que é o nome do seu canal lá? Marquita O Canal. Meu Deus do céu. Meu Deus, isso aí deve ser bom, meu. Ô, deixa eu te falar. Qual que é a sua missão? Descobrir através da minha câmera, informação sobre a identidade enorme e tudo mais que eu consegui dos integrantes do exército do Paraguai. É isso aí. Mas... Vamos lá. Dica, dica. Não sai perguntando pra todo mundo, né? Confia. Marquita tem lábia. Vai dar tudo certo. Beleza? É isso. Tenta ir de um pro outro. Tá, Marquita. Deixa eu te falar aqui. Nega até a morte, entendeu? Você gosta dos dedos, não gosta? Ele vai tentar... Você vai perder esses dois dedos sem fazer esse jogo. Você vai perder esses dois dedos aí, viu? Nossa, não é problema. Certo? Brasil. Estou vendo, viu? Então, ele vai fazer formas aí de quebrar o seu dedo. Não, não é assim que você vai, não. A gente vai te deixar no lugar aí. O coral dos seus olhos. Até obter a informação, certo? Não tem como você sair daqui, não, porque senão ele já pode estar te vendo ali. É verdade. A gente tá cá dentro de um carro aqui, a gente vai te soltar em algum lugar e você vai se virar pra ir pra lá. Não, vamos de aeronave. A aeronave. A aeronave? Não, não. Ele vai cair lá de paraquedas, já era, pô. Não, ele não vai cair lá, gente. Só deixa ele num canto escondido. Deixa lá na praça, lá na cidade, pra eu pegar meu carro, o carro de manhã. Mas a gente chegar de aeronave chama muita atenção, entendeu? É, vai atrás dele mesmo. Do E.B. Tá, eu ia deixar no local afastado. A gente chama o táxi, se vira. Pode ser. Ah, entendi, entendi, entendi. Dá pra ser, dá pra ser de L. Esse plano tá ótimo. Vamos que vamos. Vamos ser de L, vai ser de L. Vamos pegar um carro paisano aí, gente. Se der ruim, se der ruim, ó. É, porque carro é mais tranquilo, mas... Apita nesse rádio, moço. Se der ruim, apita nesse rádio. Mas se você ficar assim, fica difícil, hein. Isso aí é só quando é necessário. Quando o senhor apita nesse rádio, tiver dado ruim, só arruma um lugar pro senhor ficar de baixo, tá? Não fica em campo aberto, não. Entra rápido, entra rápido, entra rápido. É o que eu vou mandar nele, né? Você tá sendo testado. Vou passar um dinheiro pro senhor, moço. Não, não, não. Dificuldade, dificuldade. Tá sendo testado, você vai dar teu pulo. Você não tem nada? Se não tiver dinheiro nem pra ser alimentar... Mas você não tem nada? Tem, tem, tem. 70 mil. Ah, 70 tá bom. 70 mil. Tá excelente. 70 mil dá pra você ir sete vezes lá e voltar. Quanto que é o... Eu acho que o negócio lá deve ser uns 20, 30 mil, não é? Passaporte deles. Provavelmente é uns 15, 20, isso aí mesmo. Então você já leva um dinheiro na mão, pra não dar merda. Não, deixa pra tirar lá, Guilherme. Faz isso não. Tem banco no Paraguai, tem banco? Não, não rouba não, pô. Tem banco no Paraguai lá. Ele é amigo, ele é amigo, pô. Ele é amigo dos caras lá, ele é amigo. Lá no Paraguai lá tem banco? Tem banco? Tem, tem. Tem banco lá sim. Por que que eles queriam ver no Brasil pra lavar dinheiro, não lavou no Paraguai, meu irmão? É, por que? Ó. Porque lá o país é falido, eles não tem nada. É verdade, é. Tem um ponto. Tudo pronto? Pronto. Olha, ele vai se palhaço lá. Eu duvido que vai voltar vivo de lá, velho. Pô, se ele voltar lá com informação é uma mentira demais, velho. Vamos ver se vai conseguir, mano. Duvido que ele vai conseguir pegar a missão do general, de matar o general de lá, velho. Ah, caralho, velho. Pô. Olha. Se você falhar nessa missão, você não precisa nem de voltar, tá? Não vou falhar, nunca. Ô, Marquito, pelo amor de Deus, hein? Vai falhar nessa missão não que você vale a sua vida. Ele tá dentro, ó. Por isso que eu falei que você não pode voltar, porque vai sair de lá. A gente pode fazer o seguinte, Guilherme. A gente pode pousar lá na civil, simular que ele tá sendo preso. Ah, sei lá, hein? Aquela civil tava sendo verificada aquele dia, se lembra, né? Não, é porque eu queria só um heliponto pra você pousar essa aeronave. Faz o seguinte, sabe nadar, Arthur? Ele sabe nadar, ele vai nadar. Meu Deus, aí não, meu Deus, não, 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 não. Você quer foto do pessoal ou somente o vídeo? Hum, deu merda, ele tá com a câmera lá, vai molhar a câmera, calma. Você tá com a mão no rádio, Arthur? É que eu tô falando com ele no rádio, eu tô falando com ele no rádio. Pra mim fica melhor aqui. É, ele tá com a câmera lá, vai dar ruim. Você quer foto das pessoas no meu celular ou você quer apenas um vídeo e uma identificação? Se você botar a foto e saber o nome deles... Essa é a missão da inteligência, viu? Eu quero pelo menos foto e nome. Tá bom, eu quero a minha, viu, Guerreiro? Já sabe quem eu sou alvo aí. E eu vou te falar, tá? Se o senhor acha que o senhor é um um que filtrar do lá, tá errado. Então, cuidado, viu? Ô, Zero, eu tô tentando achar um local aqui, eu não vou tentar alugar não. Guerreiro, acho que ali, ó, aquele campo aberto ali da esquerda. Não, foi onde que eu marquei, ali, né? Poxa, ali mesmo. Desembarque autorizado. Negativo. O cara deve ser na corda, meu sonho, ó. Será que essa corda aí é pra pegar carro quebrado, viu? Essa corda é pra buscar viatura, viu? Vai lá, vai lá, hein? Depois eu quero o resultado disso aí, hein? Boa sorte, Guerreiro. Brasil! É, pelo Brasil, viu? Ele não vai voltar não, hein? É, então, Guerreiro. Foi bom conhecer o turbo, viu? Foi, foi muito bom. Sabe que ele vai falar, vai voltar no vivo não, né? Eu tenho certeza disso. Nossa. Foi bom conhecer o turbo, foi mesmo. Foi, hein? Que porra, viu? Excelente, Guerreiro. Excelente futuro aí, se não tivesse morrido, viu? Esse daí já era, hein? Esse daí, assim, condição nenhuma. Se voltar vivo, meu Deus, aí tem que dar um brevete ali mesmo. Isso aí, vai ganhar luz com estela aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau.